Olá, começa mais uma edição do Trajetória, programa que se destina a mostrar um pouquinho da carreira dos pesquisadores e professores aqui da Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a professora Adriana Mariana Olasco, graduada em Economia Doméstica pela Universidade de São Paulo, mestre em Arquitetura e Urbanismo e doutora em Ciências da Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo. Possui pós-doutorado pela University of Tennessee, Knoxville, onde também atuou como professora visitante e pesquisadora. É professora doutora do Departamento de Ciências Florestais aqui da Exalc, onde desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão nas áreas de recursos florestais e engenharia florestal, além de assessorar prefeituras municipais e o Ministério Público do Estado de São Paulo, através do GAEMA, que é o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, em questões relacionadas à gestão de resíduos sólidos. Professora Adriana, que currículo, hein? Obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, né? Parabéns por esse novo programa que mostra um pouquinho do que a gente faz da carreira, né? Eu queria começar perguntando para a senhora onde nasce esse vasto currículo. A Adriana, lá na adolescência, na juventude, sempre pensou em desenvolver uma carreira nessa direção ou a senhora chegou a pensar em alguma outra carreira antes disso? Não. Nossa, para chegar na pesquisa, no ensino, foi um caminho longo. Eu venho de uma família muito simples, né? De pequenos produtores rurais aqui de tanquinho, aqui do lado de Piracicaba. Meus pais cortaram cana, trabalharam na roça. Estudar era algo que a gente imaginava até terminar o ensino médio, no máximo, né? Eu sou da primeira geração da minha família que foi para o ensino superior. Até então, tinha um quarto ano primário e uma vida muito simples. Eu acho que o que me impulsionou muito foi uma habilidade que eu recebi, não sei como, que é o gosto pela leitura. Então, sempre eu gostei muito de ler, muito. E fui construindo as coisas meio que autodidata ao longo do tempo. Então, o meu primeiro sonho era ser professora, lógico. E eu acho que, de certa forma, cheguei, né? Realizei, não como eu imaginava de início, uma professora primária e tal, mas era isso, era aprender e ensinar. Agora, a senhora hoje trabalha no departamento de engenharia florestal, né? De ciências florestais. Mas a graduação da senhora foi em economia doméstica e a senhora tem o mestrado em arquitetura e urbanismo. Como é que se deu? Como é que se deram essas escolhas? E como que amarra tudo isso? Então, quando eu vim para a faculdade, eu vim para a economia doméstica porque foi a oportunidade naquele momento. Eu não tinha feito um ensino fundamental e médio de alta qualidade que me permitisse prestar vestibular num curso com medicina e nada disso. E também não conseguiria morar fora de Piracicaba. Então, dentro das possibilidades, o curso de economia doméstica era o possível naquele momento. E isso é uma coisa que é interessante. A partir do possível, você vai construindo e você vai conduzindo sua vida, aproveitando as oportunidades que aparecem. Então, eu entrei na economia doméstica e, durante a graduação, eu fui descobrindo mais do curso. E uma das áreas era a habitação, relacionada com a extensão rural, melhoria da qualidade de vida dos moradores da zona rural. E fui me aprofundando nisso. Quando, também durante a graduação, outras coisas aconteceram. Logo no primeiro ano, eu comecei estágio com o professor Raul Machado Neto. Que eu acho que é o meu tutor, meu mentor, que me abriu esse espaço da pesquisa, que até então eu não conhecia. Eu fiz quatro anos de trabalho no laboratório de fisiologia animal. Foram minhas primeiras publicações científicas, então, na área de imunologia, trabalhando com bovino, com suíno. E ali eu recebi a minha formação para a área de pesquisa. Aprender a escrever um projeto científico, escrever um artigo, participação em eventos, congressos. E isso abriu um novo universo. Quando eu me formei, eu já queria fazer uma pós-graduação. Comecei uma pós na área de educação, primeiro. E logo depois, eu me formei com 21 anos, em 86. Em 88, abri um concurso aqui na Exalc para a área de habitação. Para substituir a professora Helena Martins, que estava se aposentando. Eu passei nesse concurso. Deixei a pós em habitação e fui tentar algo na área. Não existia nada mais próximo da habitação que a arquitetura. E aí foi a primeira luta, o primeiro desafio. Uma economista doméstica chegando numa faculdade de arquitetura da USP para prestar uma pós-graduação, para tentar entrar no mestrado. Já me barraram na secretaria. O secretário falou, não, a senhora não pode prestar exame para mestrado em arquitetura. Falei, como não? Não, somente arquitetos e engenheiros, economistas domésticas, não. Onde está escrito isso? Não, não está escrito, mas não pode. Falei, então, se não está escrito, posso. Você vai aceitar a minha inscrição. Se eu não passar no exame, vocês têm todo o direito de me excluir. Mas, se eu passar, eu tenho o direito a continuar. E eu passei. E comecei trabalhando com autoconstrução, pensando em moradia de interesse social, aqui na periferia de Piracicaba. Essa foi a proposta inicial. Essa foi a proposta inicial. Nesse tempo, era 1990, o engenheiro Hermas Germek era assessor da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado. E ele veio até o Departamento de Economia Doméstica pedindo se a gente poderia desenvolver uma proposta de projeto com resíduo da agroindústria da banana, que tinha um problema sério no Vale do Ribeira, tanto de geração de postos de trabalho e renda, como problema fitossanitário com esse resíduo. Eu e Silvia Molina, que também estava começando na época, elaboramos um primeiro projeto com várias áreas. E aí começou o interesse por resíduo. Na sequência, já veio uma solicitação da Papel Simão, que depois foi em Votorantim, para tentar resolver um problema com resíduos e materiais de construção. E eu mudei o meu mestrado todo para a área de aproveitamento de resíduos e materiais de construção. E assim eu fui para a área de resíduos, onde eu trabalho até hoje. Depois de trabalhar bastante com tecnologia de aproveitamento de resíduos, eu percebi que o problema era mais amplo, que a gente tem um problema de gestão e de gerenciamento, que não adianta eu ter tecnologia se eu não tiver planejamento, não tiver infraestrutura para viabilizar as ações com resíduos. E aí eu fui para a Ciência da Engenharia Ambiental, para trabalhar mais a gestão. E com isso fui construindo toda essa área de estudos em resíduos agroindustriais, florestais, e mais recentemente em resíduos sólidos urbanos, em função do curso de gestão ambiental aqui na escola. Então, caminho longo. Agora, nesse tempo do mestrado, uma curiosidade que eu tenho, professora, como é que foi a adaptação, a adequação nesse universo de engenheiros e arquitetos? Então, acho que tem uma coisa, é a aceitação, dentro de um grupo que eles são bastante restritos, em termos de reconhecimento das profissões e tal. E tem uma certa divergência entre engenheiros e arquitetos também. E o outro ponto foi a própria base de conhecimento, que eu tive que ampliar e construir. Tive que estudar estruturas, cálculo estrutural, ciência dos materiais, que não faziam parte da minha formação. Mas eu gosto de desafio. E sempre enfrentei com boa vontade, com naturalidade, tudo isso. E essa coisa da leitura, de ser autodidata, sempre me ajudou muito. Então, eu tenho como base que não tem nada que você não consiga aprender. Desde que você se dedique, estude. Então, sempre que aparece um desafio novo, isso para mim é muito positivo. E me faz estudar mais e tentar entender e aprender. Agora, depois do mestrado, veio o doutorado, já na Exáudico? Não, ainda na Escola de Engenharia de São Carlos. Ah, lá em São Carlos? Em São Carlos. E como é que foi isso? Então, o doutorado, eu já estava com maior profundidade, né? Nessa área de ciências ambientais e de resíduos, né? E buscava um lugar, porque imagine isso tudo aconteceu na década de 90, né? A gente estava começando a engatinhar no Brasil nas questões ambientais. Tinha acontecido a Eco 92 e as coisas ainda não eram definidas. Quando eu comecei a trabalhar com resíduos, em materiais de construção, tinha duas, três pessoas que trabalhavam com isso na época, pouquíssima gente. Então, eu tive que começar a construir esses caminhos. Quando eu cheguei na Engenharia Ambiental, eu não tinha orientador. Porque o foco era recursos hídricos, liminologia e resíduo. Não tinha ninguém que trabalhasse. Falei, não, mas eu quero trabalhar com resíduo florestal. Eu trabalhei em uma escala que era industrial, mas eu percebo que os problemas chegam pelo que se faz na floresta. E eu quero estudar essa questão de geração e gerenciamento de resíduos na colheita florestal. Eu quero conseguir formar uma visão de cadeia produtiva, de como que a gente consegue trabalhar o gerenciamento de resíduos na cadeia produtiva. Não tinha orientador. E aí, converso com uma pessoa, com outra, e não, eu não entendo de resíduo ou não, eu não entendo de floresta. E no fim, eu encontrei o Virgílio Viana, que era professor aqui no Departamento de Ciências Florestais na época, e que adora um desafio, também é muito curioso. E resolvemos enfrentar isso junto. E ele que me orientou no doutorado, com todo o conhecimento que ele tinha na área florestal. E eu, com o que eu estava construindo em relação ao resíduo. E foi muito bom, porque no fim, conseguimos desenvolver uma nova área de pesquisa no Brasil. Criei a primeira disciplina de gerenciamento de resíduos florestais. Aqui no Brasil, nenhum curso tinha ainda. Como criei também a primeira disciplina de gerenciamento de resíduos agroindustriais. Que também a gente não tinha nada nesse sentido no país. E hoje, eu acho que as coisas começam a se consolidar. Em 2010, aprovaram a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Há uma exigência legal hoje, que todas as indústrias, todas as empresas, façam um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, para conseguir até licença de funcionamento. E só agora que esse conhecimento todo realmente começa a ser aplicado. Ainda engatinhando, em termos de aplicação, de exigência. Mas é muito bom a gente perceber que construiu uma boa base para se aplicar hoje, para os setores. Pensar em reduzir resíduos, em aproveitar esses materiais. Não tratar mais como um problema, mas tratar como fonte de matéria, de energia. Que voltem a ter uma função dentro dos processos produtivos. Fantástico. E essa experiência internacional em Knoxville, aqui no TNC? Como é que isso entrou nessa história toda? Então, eu tinha esse desejo de ter uma experiência fora do Brasil. Minha formação toda foi aqui. No país. E comecei a procurar possíveis alternativas, de complementar a minha formação. E a Universidade do TNC veio através, na verdade, de um pesquisador que trabalhava com o meu marido na Poli. E que trabalhava na área ambiental, na USGS, lá nos Estados Unidos. E me falou, olha, tem um grupo na Universidade do TNC, trabalhando com análise de ciclo de vida, com carbono, e você, acho que poderia estar trabalhando com eles. Aí fizemos os contatos e eles falaram, não, muito bom essa visão. Nós não temos relação com o Brasil, só com a Europa. Gostaríamos de estar desenvolvendo alguma coisa com o Brasil. E a partir disso a gente construiu um projeto que a proposta era fazer uma análise de ciclo de vida, do aproveitamento de resíduo florestal aqui no Brasil, nos Estados Unidos, para a produção de pellets para a energia e com foco no mercado europeu. E foi isso que eu desenvolvi nesse período lá na Universidade do TNC. Agora, professora, no âmbito das atividades que a senhora desenvolve aqui na ESALC, tem também o trabalho junto ao GAEMA, que é esse Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente. E isso leva a ter um contato muito próximo, inclusive, com o poder público. Como é que se dá essa atividade? Então, essa relação com o poder público, ela começou com a criação do custo de gestão ambiental. Algum tempo depois da criação, eu resolvi oferecer uma disciplina de gestão de resíduos sólidos, que eu achava que era o momento, com a aprovação da política nacional. Os alunos tinham que ter esse conhecimento na sua formação. E, depois de criar a disciplina, comecei com alguns trabalhos com a prefeitura municipal. Eu orientei uma das técnicas na área de resíduos da prefeitura, numa especialização. A gente começou a discutir os problemas aqui no município. Eu acabei transformando o município em um laboratório. Então, hoje, a gente já desenvolveu mais de dez projetos com a prefeitura. Isso em seis anos de parceria. Auxiliei na elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Participo da comissão de acompanhamento desse plano. A gente discute as questões legais, as questões técnicas, os relatórios, rever o plano. E orienta os TCC sempre em função das necessidades do município para estabelecer o seu plano de gestão. Então, fazendo diagnósticos e fornecendo dados para tomar decisão. O GAEMA veio dentro desse contexto. Nós promovemos, junto com o USP Recicla, com a Aninha, alguns eventos sobre coleta seletiva e reciclagem. Em função das necessidades da cooperativa do reciclador solidário aqui, de melhorar seu funcionamento. E o GAEMA nos chamou para elaborar um projeto de definição de custo dos serviços ambientais prestados pela cooperativa, quando ela faz a triagem dos materiais recolhidos pelo município. Então, nós fizemos esse estudo. E, desde então, a gente tem trabalhado em parceria. Universidade, Prefeitura Municipal mais fortemente e o Ministério Público através do GAEMA. Fantástico, professora. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha um pouco fora da curva. Tudo bem. E a Adriana fora da Exalc? A Adriana fora da vida acadêmica, da vida de pesquisa. Gosta de fazer o quê? Gosto de dormir. Adoro dormir. Somos dois, então. Adoro. Mas eu gosto de viajar, adoro conhecer qualquer coisa que eu não conheça. Se eu for para qualquer cidadezinha aqui da região, que eu nunca fui, para mim é uma grande diversão. Eu adoro. Gosto muito de ler, continuo gostando muito. E gosto de fazer atividades com a minha família. Qualquer coisa que nos divirta, qualquer passeio. E no próximo bloco nós vamos conhecer mais de perto a realidade dessa atividade e dessas atividades que a professora Adriana desenvolve lá no âmbito do departamento. Então não saia daí, que o Trajetória volta já. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Essa disciplina de cadeias produtivas florestais tem por objetivo trazer para o aluno logo no início do curso um contato mais próximo com a atividade profissional do engenheiro florestal. Também apresentar os processos produtivos de uma grande série de produtos diferentes, produtos madeireiros e conceitos que ele vai aprofundar depois ao longo do curso. Música A atividade de campo contribui, de um lado, para motivar o aluno a aprofundar os seus estudos, a se interessar por conteúdos que, num primeiro momento, parecem pouco estimulantes. Física e química da madeira, secagem da madeira, que são algumas disciplinas mais árduas em termos de conhecimento. Quando ele percebe na prática a necessidade, a importância desses conteúdos, ele acaba se interessando, se dedicando mais ao longo do curso todo. O aluno, quando ele realiza uma atividade, vê o resultado, vê um produto, vê um processo melhorado, isso estimula demais. Estimula a continuar estudando e estimula dentro da profissão, a se encontrar dentro da profissão. Realmente, eu tenho essa característica. Eu acho que sou muito mais tecnologia do que ciência básica. Eu gosto da solução de problemas. Eu gosto de chegar, seja no campo ou na indústria, observar, tirar os principais pontos que precisam ser melhorados e buscar a solução. É bem engenharia e bem tecnologia. É bem engenharia e bem engenharia e bem engenharia. Legenda Adriana Zanotto